O nervosismo tá grande. Ah é, Rafael? Tá ansioso? Tá nervoso? Meu Deus. Eu até... Rapaz, você acredita que essa noite eu até sonhei que tinha caído memoriais na prova? Olha que beleza. Eu acho que tem chance, viu, gente? Tem chance. Bastante chance. As minhas duas apostas são... São essas, ó. Memoriais e... Queixa-crime, que desde o começo eu tô com a queixa-crime na cabeça. Não sei. Pode ser. É só lembrar as teses. Tranquilo. Faço aquela organização antes. Professor, só um parênteses antes de começar a aula. O que o senhor achou daquela publicação que eu postei? Ah, eu vi. Eu tinha assistido já. É ridículo, né, o juiz. Um juiz totalmente parcial, né? Totalmente parcial. Sei lá. Caberia uma... Uma exceção de suspeição fácil. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. A gente vai falar, então, a respeito hoje da revisão criminal. É uma peça relativamente simples, assim, a revisão criminal. E aí eu aproveito, como hoje não tem tanta coisa, eu consegui encaixar aqui pra gente. dar uma olhada nos aspectos mais relevantes, pelo menos que eu reputo, tendo olhado as provas, assim, o que mais costuma ser cobrado, o que mais costuma ser pedido aí sobre as execuções criminais, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui a falar, então, a respeito da revisão. Revisão criminal. Bom, a revisão criminal, pessoal, ela vai ter previsão legal aí, ou seu cabimento, né, no artigo 621 do CPP. Então, o cabimento está no artigo 621 do CPP. Existem algumas hipóteses que a revisão criminal, ela pode ser feita... Desculpem, não vou dizer que é a revisão criminal, mas a desconstituição da coisa julgada da sentença penal condenatória, ela poderia ser feita também por meio de habeas corpus, tá? Mas, como o habeas corpus, ele não é cobrado, pelo menos em peça, aqui na prova da OAB, a gente não vai ver essas situações e vamos ver aqui a hipótese mesmo da revisão criminal, como deve ser tratada. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 621, o que ele fala? A revisão dos processos findos será admitida. Ponto. Então, nós temos aqui o artigo 621. Então, a revisão criminal, ela vai ter vez, segundo o artigo 621 aqui, nas hipóteses de processos findos. Em outras palavras, gente, processos findos aqui são aqueles processos que também ele já tem trânsito em julgado. Então, tem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí, a revisão criminal, ela vai ter esse sentido, ela vai ter essa finalidade de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, sentença penal condenatória. É muito difícil aparecer aí na prova de vocês, creio eu, a seguinte questão, mas eu deixo aqui avisado, só por desencargo de consciência, que existe uma discussão, embora pacificada, mas essa discussão, ela acontece na doutrina, a respeito da possibilidade de se realizar revisão criminal de sentença penal absolutória. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas qual que é a finalidade de alguém buscar uma revisão criminal de uma sentença penal absolutória? Primeiro, eu adianto para vocês que jurisprudência e doutrina, do ponto de vista majoritário, entende que não é cabível, tá? Então, não cabe. Mas o que acontece? Nós temos lá sete fundamentos que o juiz tem para absolvição do sujeito no artigo 386 do Código de Processo Penal. E a gente sabe que algumas algumas daquelas situações, elas fazem coisa julgada também no juízo cível, tá? E outras não. Por exemplo, se o sujeito for processado criminalmente, por um crime de dano, por exemplo, e a sentença, ela for no sentido de que ficou demonstrado que o réu não era o autor do delito, ou seja, ficou comprovado, ficou demonstrado que ele não era autor do delito, aquilo faz coisa julgada lá na esfera cível. De modo que essa pessoa que sofreu dano, se ela quiser buscar uma reparação cível, ela não pode buscar frente ao réu, porque a sentença penal absolutória diz que ficou comprovado que ele não é autor. Agora, se a fundamentação for outra, se a fundamentação for, por exemplo, que não restou comprovado que ele é autor do delito, vejam a diferença. Em um nós temos que ficou comprovado que ele não era o autor do delito. No outro, não existe prova, pode ser, mas a justiça penal não conseguiu demonstrar isso. Isso não faz coisa julgada na esfera cível, de modo que o sujeito pode ingressar contra o outro buscando a responsabilização cível dele. Então, nesse sentido, quanto à sentença penal absolutória, não cabe revisão criminal, a não ser, pessoal, e prestem atenção aqui, que seja uma sentença penal, e eu vou colocar aqui só o absolutória, absolutória, imprópria. Qual que é a sentença penal absolutória imprópria? É aquela que absolve o réu, mas aplica medida de segurança ao réu. Bom, e por que que ela aplica medida de segurança ao réu? Ela vai aplicar medida de segurança ao réu porque existe alguma situação ali que vai afastar a culpabilidade. Uma vez afastada a culpabilidade, a sentença pode ser uma sentença absolutória imprópria, ou seja, não aplico pena, mas aplico aqui uma medida de segurança. Essa é a única hipótese de sentença penal absolutória, ou seja, a absolutória imprópria, que seria possível de se ingressar com uma revisão criminal. Outro tipo de sentença absolutória não seria passível, gente, de revisão criminal. Então, essa é a primeira situação que eu quero deixar bem evidente para vocês. Ótimo, então a gente já sabe que o cabimento aqui no artigo 621 e cabe então revisão criminal das sentenças penais condenatórias com trânsito julgado, ou seja, processos findos e seja, essa sentença ela seja condenatória. Vamos seguir no artigo 621 aí, se você tiver esse artigo aberto, olha só, então aí nós vamos continuar com as hipóteses de cabimento. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei. Olha aqui, então, a primeira hipótese que nós vamos ter de cabimento. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei contrária ao texto expresso da lei. Então, essa é a primeira hipótese. O artigo inciso prossegue, mas eu vou tratar o inciso em duas partes. Então, aqui, primeiramente, contrária ao texto expresso da lei. E quando nós falamos expresso o texto contrário ao expresso o texto da lei, a gente tem que levar em consideração que aqui nós estamos falando tanto da lei penal quanto da lei processual. Na grande maioria das vezes, a condenação é contrária ao texto expresso da lei processual. Até porque, quanto à lei penal, a questão é de tipicidade, não existe tantas discussões. Pode acontecer, mas a maioria das vezes, ela é contrária ao texto expresso da lei processual. E vocês vão verificar uma situação também, que quando a condenação for contrária, a sentença for contrária ao texto expresso da lei, muito provavelmente vai ser uma hipótese, uma situação aqui de nulidade. Como assim, Bram? Olha só, imaginem que alguém tenha sido condenado pelo crime de aborto. A pessoa foi condenada pelo crime de aborto, sem que, contudo, fosse realizado exame de corpo de delito. O artigo 158 do Código de Processo Penal diz que os crimes que deixam vestígios obrigatoriamente devem ser procedidos com o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Então, olha só, se o juiz condena o sujeito com base aqui no artigo 158 e por algum motivo ele deixa de recorrer essa sentença, ela passa em julgado, ela transita em julgado. O sujeito pode recorrer ali, não tem mais possibilidade de recurso, né? ele não pode mais apelar, não tem mais o que ele fazer. O que pode ser feito? Pode ser feita uma revisão criminal. Por quê? Porque essa decisão foi contrária ao texto expresso da lei. Daqui a pouco a gente vai ver nessas hipóteses o que você pede, tá? O que você pede? A gente vai ver também que as hipóteses aqui de teses são as mesmas hipóteses, pessoal, são as mesmas hipóteses, são as mesmas teses das alegações finais ou dos memoriais, como preferir, e da apelação, tá? Então, essa é a primeira hipótese, a decisão ser contrária ao texto expresso da lei, podendo ser uma decisão, uma sentença penal ou uma decisão, desculpem, um texto da lei penal ou processual. Outra hipótese, aqui a gente tem o sujeito que foi condenado, por exemplo, é comum aparecer, o sujeito foi condenado com base numa escuta ilegal que não foi autorizada pelo poder judiciário. Ele foi condenado de forma expressa, de forma contrária ao texto da lei? Sim. Qual lei? A Constituição Federal, a lei maior, né? Então, aqui também, esqueci de falar para vocês, pode ser até mesmo a Constituição, tá? Só, gente, não confundam, por favor, em hipótese alguma, não confundam a ação de revisão criminal com uma apelação, por exemplo. Até porque aqui nós estamos falando de hipótese que tem treze de julgado, tá? Eu espero que vocês não confundam e que eu não esteja causando confusão aí na cabeça de vocês. Essa seria uma hipótese. O sujeito foi condenado, por exemplo, e não recorreu. Não necessariamente também precisa ser condenado o juiz de primeira instância. Ele poderia ter sido condenado pelo tribunal, tá? Não teria problema nenhum para ele mover a ação de rescisão, tá? Desculpem, ação de rescisão, a ação de revisão criminal. Existe uma discussão, inclusive, a gente não vai entrar nisso, porque não cai esse trem aí, mas se nós estamos falando de recurso ou de ação. Se revisão criminal é um recurso ou é uma ação? A doutrina também se divide. Parte fala que é ação, parte fala que é recurso, eu particularmente entendo que é uma ação autônoma e não recurso. Essa é a primeira hipótese, então. A segunda hipótese, que ainda está no mesmo inciso aqui que nós estamos vendo, que é o inciso 1 do artigo 621, vai falar que a revisão criminal, ela é admitida quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos, tá? Então nós temos aqui uma sentença contrária à evidência dos autos. Vejam, quando a gente fala que é contrária à evidência dos autos, nós estamos falando de uma sentença que é contrária às provas que foram produzidas, às provas que foram colhidas nos autos, então aqui é uma hipótese que a defesa demonstrou cabalmente que uma tese de mérito deveria afastar aquela condenação e ela não foi acolhida, tá? Então, por exemplo, uma negativa de autoria, o sujeito está negando que ele era o autor de um determinado crime e ele estava negando que ele era o autor de um determinado crime porque ele conseguiu provar, ele conseguiu demonstrar que no dia e hora que aquele delito, que aquele crime foi cometido, ele estava em outro local e que não poderia ter sido ele o autor do delito. Mesmo assim, o juiz condena-o e essa decisão transita em julgado. Cabe revisão criminal com base no artigo 621, inciso 1. A segunda parte que a decisão é contrária à evidência dos autos. O inciso 2 vai dizer que cabe revisão criminal também quando a sentença é condenatória se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos. A gente vai ter aqui, documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falso. Então, vejam, pessoal, aqui nós vamos ter uma hipótese, então, agora em que a sentença penal condenatória ela se fundou em um documento, em um exame ou um depoimento que é comprovadamente falso. Nós estamos diante de uma situação aí falsa, de modo que não é possível o sujeito ter sido condenado ou ele permanecer condenado diante de documentos, exames, depoimentos falsos, né? Então, uma pessoa que foi lá mentiu perante o juízo que viu aquele sujeito réu praticando o delito. Posteriormente, descobre-se, aquela era a única prova que levaria à condenação dele, descobre-se que este sujeito mentiu, ele estava mentindo por algum motivo ele mentiu, não importa qual motivo aqui, mas ele estava mentindo. É um depoimento comprovadamente falso nessa hipótese. Então, cabe a revisão criminal. E aqui é importante uma coisa. Eu vou colocar uma coisa para vocês. Que na revisão criminal você não produz provas provas na revisão. Você não vai produzir provas na revisão. O que que isso quer dizer? Você não pode, como é que eu vou comprovar, então, que o depoimento desse sujeito foi falso? Claro, você vai trazer isso para o bojo da revisão criminal, no entanto, essa prova já tem que vir produzida, tá? Essa prova tem que vir produzida, e produz essa prova por meio do que? Por meio de algo que se chama justificação criminal. Justificação criminal. Não vou ficar entrando detalhes aqui, porque não vai precisar isso, mas é com base no artigo 381 a 383 do CPP, tá? A justificação criminal é uma, 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 poderia dizer uma ação, tá? Mas essa justificação criminal, ela vai ter natureza, aqui, chamada de natureza cautelar. Natureza cautelar. Ou seja, se você provou, conseguiu demonstrar que o sujeito foi condenado com base no depoimento falso, aqui, se precisa, primeiramente, movimentar o juízo criminal, e aqui a movimentação do juízo criminal é de primeira instância, para que se realize essa, desculpa, não sei, CPC, CPP, CPC, desculpem, aqui, cabeça, você movimenta o juízo para fazer essa justificação criminal, no sentido de que você vai deixar demonstrado ali que o sujeito foi condenado por meio de um depoimento falso, e depois com base naquilo, com aquele documento na mão que comprovou que o depoimento ou um exame ou um documento era falso, você vai ingressar com a revisão criminal. Mas, primeiro, então, tem que ser feita, tem que ser realizada essa justificação criminal. Se cair uma peça dessa, que eu não acredito, você não precisa, ali, se for com base nesse inciso, você não precisa fazer a justificação criminal, você só vai falar assim, olha, quando você vai tratar das provas, por exemplo, você vai fazer, falar que você apresenta as provas com base em justificação criminal devidamente realizada e juntada aos autos, momento em que ficou demonstrado que o depoimento que embasou a condenação do requerente é comprovadamente falso. É isso. Você não vai precisar montar uma justificação criminal. Você só precisa demonstrar, só precisa trazer isso. Então, para vocês verem aqui, fica claro que em sede de revisão criminal não cabe produção de provas no procedimento de revisão. Essa produção de provas tem que ser anterior, tem que ser prévia, você tem que iniciar a revisão criminal com as provas então pré-constituídas. A outra hipótese que nós temos no inciso C, é quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Então, novas provas novas provas de inocência ou se constâncias dizem a diminuição de pena. diminuição especial da pena. Então, nessa hipótese aqui, também após a sentença já ter transitado julgado, ter passado em julgado, nós vamos ter, então, aparecer novas provas que levem à inocência do sujeito ou circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena. Vejam só, se amanhã, por exemplo, a Elisa Samúdio, a Elisa Samúdio, que foi a ex-namorada, esposa do goleiro Bruno lá, aparece viva, toda bela e bonita, o que aconteceu? Bom, a Elisa Samúdio não morreu. se a Elisa Samúdio não morreu, o Bruno tinha sido condenado por homicídio da Elisa Samúdio. Não apareceu uma nova prova da inocência dele? Apareceu. O que deve ser feito? Uma revisão criminal. Deve-se entrar com uma revisão criminal porque nós temos novas provas da existência dele. Então, aqui também é outra hipótese, uma hipótese simples. Essas, então, são as hipóteses que nós temos aqui, pessoal, que é D, né? Eu divido, aqui está o 3, inciso 3, aqui está o inciso 2, aqui no 1 e em cima também no 1. São as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Bom, bem tranquilo da gente ver. E aí vocês podem perguntar, porra, mas tanto na revisão criminal como a grave em execução, vai ter expressão aí que o processo transitou em julgado. Não, é verdade. O que que vai, o que que diferencia uma da outra? Bom, o primeiro que diferencia uma da outra é que essas são as únicas hipóteses que nós temos aqui para se fazer uma revisão criminal. A outra hipótese é que você não está recorrendo de uma decisão de um juiz que o juiz tomou algum tipo de decisão, o juiz das execuções ou qualquer outro tipo de juiz tomou ou praticou algo no processo, tá? É um processo findo com trânsito em julgado, não tem mais práticas provavelmente naquele processo ali, não tem decisão, não vai falar de uma decisão específica depois do trânsito em julgado. Então, não tem como confundir com o agravo em execução, tá? Pelo menos do meu ponto de vista não tem como confundir com o agravo em execução. Ótimo, vamos ver aqui a competência. Essas são as hipóteses de cabimento, então vamos ver a competência. Pessoal, competência também é algo bem simples, tá? Bem simples. Em regra, a competência ela é o dos tribunais em segunda instância. Então, em regra, é do tribunal de justiça em se tratando de crime que é de competência da justiça estadual ou dos TRFs, Tribunal Regional Federal, em se tratando de crimes com de competência da justiça federal, tá? Então, a regra aqui é o tribunal de justiça, o tribunal de segunda instância, ou o tribunal de justiça ou o tribunal regional federal. Duas, nós temos duas exceções aqui. Quais são essas exceções? Nessas hipóteses aqui, a competência ela será do STF ou do STJ. Quando, Bruno? Se o STF, tá? Se o STF ali for o juízo originário da ação, então, aqui a hipótese de ações que tiveram origem no STF e o STF condenou a ação do mensalão, lá, vocês lembram que a ação do mensalão, a ação penal 347, se eu não me engano, ela é de origem do STF, competência originária do STF, o STF que julgou, tá? Então, o STF foi o órgão julgador e ali, competência originária, se eu fizer uma revisão criminal, quem que é o órgão competente? O Supremo Tribunal Federal. Ou se não for originário do STF ali, mas o STF ter analisado essa sentença em grau de recurso e tiver mantido a decisão. Então, quem que proletou a sentença condenatória? Foi o juiz de primeiro grau de Camando Caia. Bom, quem que é competente para julgar a revisão criminal? Eu só preciso dar uma olhadinha. em tese é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, se esse processo ele chegou até o STF em grau de recurso, o STF manteve a pena desse sujeito, ele manteve a condenação desse sujeito, o STF, então, ele é o juízo competente para se propor a revisão criminal. Então, olha só, o STF vai ser competente quando a competência da ação penal for originária do STF, ou então quando não for originária, mas o STF ele tiver mantido em grau de recurso aquela decisão. A mesma coisa acontece aqui com o STJ. É a mesma hipótese, quando tratar-se de ação penal de competência originária do STF, do STJ, ou se o processo tiver chegado até o STJ, o STJ tiver mantido a condenação. Então, essa aqui é as duas únicas exceções. A regra são os tribunais segundo instância, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. O recurso, desculpe, foi um recurso, a petição pessoal ou a ação revisional, na verdade, prefiro essa expressão, a ação revisional, ela será endereçada aqui, endereçada ao presidente do tribunal. Então, presidente do tribunal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ela é endereçada, aqui, o endereçamento, ela deve ser para o presidente do tribunal que é do tribunal de Justiça, que é E aí 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 E aí